Polícia militar, prendeu aí o engraçadinho suspeito de ter roubado um carro. E tá com a gente aí, Márcio Frey, já tá com nós aqui. Cadê o Márcio? Deixa eu ver hoje como é que tá. O que que eu falei? Quinto dia útil ia vir com o gel. Eu menti pra vocês. Eu falei que no quinto dia útil do mês, o gel ia tá te lindo. Não menti. Tá aqui, ó. Ó o gel. Ah, moleque, conheço. Ô, meu irmão, voltando aqui, esse é um cara sério, pai, tá? Ó, Márcio Frey tá com a gente aqui, meu irmão. Muito boa noite. Onde é que foi esse roubo? Conta pra gente aí. Oi, Frey, boa noite pra você. Boa noite a todos. Pois é, hoje colocou um gel pro cabelo ficar comportado aí, pra gente fazer vários links aqui no Cidade e também no DF Record. Então o gel tem que segurar esse cabelo. Olha só, Fred, voltando ao nosso assunto, os policiais militares do Grupo Tático Operacional, que é o GTOP, eles estavam fazendo um patrulhamento de rotina. Isso ontem à noite, lá em Samambaia, quando eles viram um homem em atitude suspeita. Eles abordaram esse homem e reconheceram que esse homem, um dia antes, ou seja, no domingo, ele tinha participado de um roubo de um carro prata lá no recanto, lá no Riacho Fundo. E aí, a casa caiu pra esse homem porque eles reconheceram, né? Ele já tava ali em atitude suspeita ontem, mas eles reconheceram que esse homem, um dia antes, tinha roubado esse carro no Riacho Fundo, que é um carro de cor prata, Fred. Pois é, o que esse cara de pau, Márcio, diz pra polícia, hein? Ele, no início, até ficou sem querer contar a verdade, mas ele acabou assumindo, Fred, que realmente tinha participado desse furto, desse roubo desse carro no domingo, mas que ele não sabia nem onde tava o veículo e nem onde tava esse comparsa dele que ajudou, né? Que a gente tem até um circuito de segurança que mostra duas pessoas, dois homens passando pela rua, né? Então, assim, ele falou que não sabia quem era essa pessoa, aí eu te pergunto como é que você tá com a outra pessoa e você não sabe quem é? E justamente ele tava cometendo um crime, que tava roubando um carro, e ele disse pra polícia que não sabia onde tava esse comparsa e nem o veículo. É numa hora dessa que eu não merecia ser polícia, não. Prestava, não. Eu dava uma mãozada no escutador de novela, como é que tu fala, miséria, que tu não conhece o cara que tava com você? Esse aí é o foragido, ó. Esse é o foragido aí. Se você sabe quem é essa peste, esse porquê, esse sem futuro, liga 190, liga 190 que eu comparsa dele, diz que não sabe quem é ele. Cara, como é que eu vou andar com um cara que eu não sei quem é? Esse aí, ó, é o que jura que não, não sei quem é, não. Não sei quem é, não. Cara, pô, coloca os dois agora andando aí pela rua, vai. Ó lá, batendo mal papo, pai tá trocando aquela ideia, que não sei o quê, e não conhece não. Ah, bicho. Já sei, cês tava... Ah, cês se encontraram na escurrinha. Aí foi um cantando o outro, né? É, não, não, não tô fazendo nada, doido. Vamos ali, ó. A gente rouba um carro, depois vai um pra cada lado. Tá aí, o carro ia ficar pra quem? A grana ia ficar pra quem? Pô, me ajuda, né, cara? Me ajuda, pelo amor de Deus. Tá aí, ó, se vocês reconhecerem, coloca o narigudo aí, tá aí, ó. Se vocês reconhecerem esse narizinho aí, ó, por favor, 190, viu? Márcio, obrigado pelas informações, meu irmão. Valeu mesmo.